Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, rapaziada. E é o seguinte, hoje, como vocês podem ver, rapaziada, é um vídeo pra decidir onde nós vamos jogar a próxima temporada no modo carreira do FIFA 19, beleza? Espero demais contar com todo o apoio de vocês e também, rapaziada, porque vocês vão achar um pouco estranho, porque a gente fez uma última live, então, pra quem não assistiu a live ainda, corre lá, assiste, pra saber tudo que aconteceu naquela live e porque estamos aqui nesse episódio pra gente comandar uma nova equipe. Fechou, rapaziada? Caso você seja novo, se inscreve aí e também deixa o like, que vai ajudar o nosso canal a crescer a cada vez mais, beleza? Vamos aqui em notícias, porque a gente foi campeão, rapaziada, ó. Vamos dar uma olhada aqui em clube. A gente foi campeão da Copa da Itália, beleza? Pra quem já assistiu a live, tá sabendo de tudo que aconteceu e entre outras coisas, né, rapaziada, que a gente não conseguiu conquistar a Champions League nessa temporada, na segunda temporada com o Milan, mas estamos em busca aí desse título na nossa nova jornada em outro clube, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui em elenco, central do elenco, os overais, que cada jogador tá nesse momento agora, beleza? Tipo, o Donnarumma, ele evoluiu ali mais 3, tá no 8-9, o Calabre mais 3, tá no 8-3, o Romagnoli mais 3, 8-8, o Gomes mais 2, o Simit mais 1, esse aqui é um jogador da base que a gente contratou aí, que provavelmente a gente vai contratar quando a gente estiver em outro clube, porque é um zagueiro muito promissor, 16 anos, 5-9 no geral ali, Thiago Silva, menos 1, dá o grade, né, rapaziada? O Robertson mais 2, 87, o Lucatelli, 7-7 mais 1, o Tonali, 77, mais 2, o Cavenara mais 1, 6-3 ali, tá com 6-3, Paul Pogba mais 1, tá no 90, Valverde mais 3, 8-1, Laxal mais 1, 80, o Monstruoso Paquetá, 8-9 mais 1, ele ganhou ali, só que na verdade ele ganhou muito mais que mais 1, né, rapaziada? Nessa temporada ele ganhou só mais 1. Mbappé mais 2, 9-2, ele tá ali, Coutrone mais 4, muito bom, 8-4, ele tá ali, Pentec mais 1, 8-2, Félix mais 2 também, tá no 80 já, Hudson Odoi mais 1, 7-6, Xalanooglu mais 1, 8-3, e o Vini tá com 84, ele ganha mais 4 de overall, beleza? Bom, rapaziada, como vocês podem ver pela thumb desse vídeo aí, a gente vai decidir pra onde vamos, então deixa aí nos comentários, também vou fazer uma enquete lá na nossa comunidade pra ver aonde vamos na próxima temporada, beleza? São dois times, não coloquei muitos times, beleza? Mas são times interessantes, acho que vocês vão curtir, independente de quem ganhar, a gente vai fazer uma boa carreira, beleza? Então eu espero que vocês apoiem demais essa próxima temporada, qual seja a equipe que a gente vai, beleza? Vamos aqui em empregos, então. A primeira equipe, rapaziada, é o Spurs, o Tottenham da Inglaterra, terminou essa temporada aqui em terceiro, então, praticamente eles estão classificados pra próxima UEFA Champions League, a verba de transferência é de 105 milhões, verba de salário 3.708.000 ali, e o próximo time, rapaziada, é o Manchester City, beleza? 221 milhões de verba, e o salário ali, eles têm 5 milhões, eles terminaram, foi campeão da Premier League, com 27 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, é isso mesmo. Então, eles foram campeão da Premier League atualmente, né? Esses dois aí são os times que a gente pode ir possivelmente. Rapaziada, deixem nos comentários, hashtag Manchester City ou hashtag Spurs, como vocês quiserem, deixem aí, e também eu vou estar fazendo uma enquete lá na nossa comunidade, como eu falei pra vocês, então, vocês decidem o mais rápido possível, pra gente estar começando aí, quem sabe hoje mesmo, a série com o Manchester City ou com o Spurs, beleza? Então, é isso aí, rapaziada, o vídeo curto aqui pra vocês, o vídeo de enquete, tamo junto, e valeu!